Alegria no judaísmo não é uma opção, é uma obrigação. Um estado de espírito que só nos leva para cima. É uma mitzvah da Torá nas festas, nos festivais. Pesach, Shavuot e Shukot nos alegrarmos com a grande confraternização que havia nos tempos antigos, no templo sagrado em Yerushalayim. E temos essa mitzvah de nos alegrarmos particularmente na festa de Shukot. Porque, por meio da alegria, conseguimos atingir níveis inimagináveis em relação à sequência de toda a dinâmica que começou no mês Yelul, passou por Rosh Hashanah, os dez dias de introspecção, a Seret e Meitxuvah, culminou com Yom Kippur, o dia tão solene e tão sensível, mas continua essa dinâmica. E se por ventura, pela introspecção, pelo temor a Deus, não conseguimos alcançar os graus mais desejados da nossa espiritualidade, podemos agora, de uma forma totalmente diferente, por meio da alegria, por meio de uma dinâmica efusiva, com o processo de autoconscientização de que nós temos uma faísca divina, de que nós somos parte de algo muito maior, infinitamente maior. Nós, possuindo a faísca divina, nós temos Deus dentro de nós, no nosso íntimo. E, a partir da alegria, conseguimos dar um salto para o infinito e conseguimos a expiação, o perdão, o perdão de todas as nossas falhas, simplesmente nos motivando a uma página virada, uma repaginação de nossa própria vida e, de uma forma boa, positiva, efusiva, uma forma totalmente revolucionária, nos ligando a Deus por meio do amor, por meio da alegria e, dessa forma, na festa de Sukkot, adentrando a Sukká, onde a mitzvah nos envolve totalmente, é o único objeto de mitzvah, a própria Sukká, que entramos no objeto de mitzvah e manuseando as quatro espécies vegetais e no clima totalmente efusivo, no culminar da festa de Sukkot. As danças com a Torá fechada, a essência maior da Torá, que está acima do nosso conhecimento, acima do nosso esforço pessoal, a ligação de cada alma do povo de Israel, cada alma judaica, uma ligação intrínseca, uma ligação essencial com o nosso Pai Maior, com Hashem, o nosso Pai carinhoso, extremoso, o Todo-Poderoso, por meio da alegria, que consigamos realmente, pulando, saltando, dançando, nos animando totalmente, que por meio das danças da festa de Sukkot, que alcancemos a dança maior, as danças na frente do rei Mashiach, com a tão almejada redenção, quando todos nós comeremos da carne do Leviatã, todos debaixo de uma Sukká gigantesca, todo o povo de Israel, todos potencialmente justos, revelando a sua essência maior a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo, se Deus quiser, amém. Muitas alegrias, felicidade total, dançando ao lado do Mashiach, a qualquer momento mesmo, amém. Legenda Adriana Zanotto